Outro projeto aprovado tem a intenção de proteger indígenas e quilombolas durante a pandemia. O texto prevê medidas como oferta de testes rápidos, de medicamentos e de cestas básicas. Além disso, um controle mais rígido do acesso às terras indígenas para evitar a propagação da doença. Considerando que as medidas do PL nº 1142, em 2020, tratam de demanda urgente dos povos indígenas quilombolas e outros povos tradicionais, entendemos que é mais adequado aprovarmos o projeto com as emendas possíveis, na forma de ajustes de redação, evitando o atraso na sua sanção e implementação.